Então, meus amigos, de volta ao nosso curso de Direito Constitucional, começando do zero. Ainda temos um pedacinho de processo legislativo para estudar, né? No vídeo passado, nós concluímos o estudo das resoluções e dos decretos legislativos. E agora eu vou trabalhar com você o processo legislativo de emenda à Constituição. Você vai notar que nesse vídeo eu vou trabalhar os tópicos, mas de um modo um pouco mais acelerado. Por quê, professora? Porque eu já trabalhei isso no tópico 1 do nosso curso, no módulo 1 de Teoria da Constituição. Então, caso você queira depois voltar lá e acompanhar com mais detalhes, faço aí a recomendação. Tá joia? Vamos lá. Processo legislativo de emendar a Constituição Federal. Na verdade, gente, dentro das espécies normativas primárias que nós estudamos, né? Que são sete, o que mais cai na prova é realmente o processo legislativo de emenda à Constituição. É o que você encontra no artigo 60, como eu estou fazendo a indicação dele aqui para vocês. Então, o artigo 60 é muito cobrado na prova porque, se ele colocar no seu edital assim, poder constituinte, ponto, ele vai estar cobrado o artigo 60, que é o que fala do poder reformador. Se ele colocar no seu edital assim, poder legislativo, ponto, inclui o processo legislativo e entra emenda, tá? Se ele colocar processo legislativo, aí ele vai estar dizendo que vai cobrar, inclusive, as emendas. Se colocar as três coisas, pode esperar no mínimo a questão da sua prova a respeito do assunto, tá? Ainda bem que para nós já é bem tranquilo. Nós já vamos tirar isso aqui de letra, não é? Não é? Sem certeza, né? De que é assim. Então, meus amigos, você já sabe a essa altura do curso que a Constituição brasileira é do tipo rígida, de modo que o processo de sua atualização é bem mais difícil, é bem mais rigoroso do que o processo de atualização das leis. Esse processo de atualização difícil, rigoroso, é o que vem da reforma. Ele é materializado por meio das emendas da Constituição. Professora, e que dificuldade, então, é essa? Nós já temos dificuldade na iniciativa, uma vez que poucas pessoas podem propor emenda à Constituição Federal. Você se recorda nos termos do artigo 60, tá até aí, né? Disponível pra vocês olharem. Quem é que pode propor emenda à Constituição Federal? O presidente da república, um terço da Câmara, um terço do Senado, mais da metade das assembleias legislativas, cada uma representada pela sua maioria relativa. Somente esses podem propor emenda à Constituição Federal, tá? Então, fórmula já tínhamos que estudar. Agora, vamos para o outro lado. Observe, a Constituição Federal só pode ser emendada por essas pessoas aqui que nós estamos pontuando. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar ou guardar agora nesse momento é que esse rol é taxativo. Somente esses podem propor emenda à Constituição Federal. O que eu quero dizer mais é que não somente a lei infraconstitucional não pode ampliar os legitimados à apresentação do APEC, como nem mesmo uma própria emenda poderá mexer nessa estrutura aqui. É mesmo, sim, uma emenda que siga toda a estrutura definida no artigo 60 da Constituição não será capaz de modificar o artigo 60 e alterar o processo legislativo. Tirando uma dessas pessoas, acrescentando mais pessoas, esse é um rol taxativo. E o artigo 60 da Constituição Federal, ele não admite emenda. Não só não cabe emenda para abolir uma das cláusulas pétreas, como você encontra no parágrafo 4, como também para alterar o processo legislativo e dizer que a APEC será votada em um turno só, mexer no quórum de três quintos para a maioria absoluta, mexer, alterar as limitações circunstanciais ou mexer nos legitimados. Não pode, é o que está aqui e acabou. Nós temos uma limitação implícita ao poder de reforma da Constituição. Você se recorda disso? Uma proibição que é fruto de uma interpretação do texto constitucional, mas que você não encontra expressamente a proibição em lugar nenhum. É uma vedação implícita ao poder de reforma da Constituição. De modo que eu não posso usar o processo da reforma para reformar o próprio processo da reforma. Trocando em miúdos, a gente não pode fazer uma emenda para alterar o processo legislativo das próximas emendas. Isso é flagrantemente inconstitucional. Então, o rol é achativo. Observe, um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Na prova, ele diz que tem que ser um terço da Câmara e um terço do Senado. Tá? E cuidado, então, com isso. Ele fala que é um terço do Congresso Nacional, para você dizer errado. É um terço da Câmara ou um terço do Senado. Um terço da Câmara dá quanto mesmo aqui? Só para eu saber se eu sei o que é o nome do Senado. 171 deputados, né? E um terço do Senado. 27 senadores subscrevendo a proposta de emenda. Então, diferente do que nós estudamos para as leis, em que tratamos que o parlamentar individualmente ou em comissão, ele pode apresentar projeto de lei, aqui não. Proposta de emenda não é apresentada por comissão da Câmara nem do Senado e nem pelos parlamentares individualmente. Eu preciso de, no mínimo, um terço da casa subscrevendo. Muito bem. O presidente da República, note que ele é o único que, sozinho, é capaz de apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma é representada pela sua maioria relativa. Ou maioria relativa, vale a pena você destacar. Porque ele põe na prova mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma representá-la pela sua maioria absoluta. Isso é uma das coisas mais comuns de Cair. Ele muda aqui o código, para você dizer que está errado. Mais da metade das Assembleias Legislativas, isso dá quanto? Se temos 26 estados, portanto, 26 Assembleias Legislativas, mais um Distrito Federal com Câmara Legislativa. O DF entra na contagem, eu tenho aqui 27. Portanto, mais da metade de 27, eu tenho a representação de, no mínimo, 14 Assembleias Legislativas. E cada uma delas se manifestando ali pela maioria relativa dos membros. Somente esses propõem emenda à Constituição Federal. E esse é um rol taxativo. Agora perceba, diferente do que a gente estudou nos outros vídeos, nesse processo legislativo aqui de reforma, não existe assunto de iniciativa privativa. Então, esse é um ponto que já estudamos durante o curso algumas vezes, mas eu ainda quero que você anote como observação, já que agora nós estamos tratando de processo legislativo, e isso aqui é diferente do que a gente estudou em relação às leis. Para a emenda, não há assunto de iniciativa privativa. Então, vamos lá. Obrigado. 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 essa reformulação do Poder Judiciário? Perfeitamente. Poderia o presidente da República, por exemplo, apresentar uma proposta de emenda que alterasse a composição do STF. Pode, professor? Eu vim falar que não pode. Que seria violação à separação de poderes. Então, nenhuma violação à separação de poderes. O Estatuto da Magistratura, que é uma lei complementar, nos termos do artigo 93, é da iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente está falando de alteração do texto da Constituição. E não há órgão do Judiciário aqui representado que seja capaz de propor uma emenda à Constituição. Não tem. Quem vai propor são esses aqui mesmo. Inclusive, o Presidente da República. Não tem aqui iniciativa privativa. Tanto, por exemplo, que a emenda constitucional 45, que foi responsável por fazer a reforma do Poder Judiciário, uma emenda já antiga, uma emenda de 2004. Mas ela reestruturou o Poder Judiciário. Tinha muita coisa. Alterando até a composição de tribunal, por exemplo, o TST. Teve a composição modificada. Alguns tribunais com competência modificada. Tirando competência super a passando para o STJ e vice-versa. Alterou muita coisa. E foi uma proposta do Presidente da República. porque o Poder Judiciário não há legitimado aqui. Então, guarde isso. A iniciativa privativa, ou exclusiva, como preferir chamar, é para leis ordinárias ou complementares. Mas para emendar a Constituição Federal, não há assunto de iniciativa privativa de ninguém. Certo? Beleza? Agora, para garantir que você anda estudando. Esse aqui é um processo legislativo federal. Eu já disse algumas vezes durante as aulas sobre o processo legislativo que, simetricamente, nos estados e nos municípios, no que couber, o processo legislativo deve ser reproduzido. O que não significa que estados e municípios tenham que ter todas as espécies normativas. Ninguém precisa ter medida provisória, lei delegada, certo? Mas as espécies normativas existentes no estado, o processo legislativo delas deve guardar simetria com a Constituição Federal. Tem que ser a estrutura federal adaptada para a realidade estadual e municipal. Mas os estados não podem inventar um processo legislativo. Foi assim que a gente viu. Outra coisa que eu te falei, que se poder se dar uma essência do STF, que os estados sequer, por meio das suas constituições, poderão separar assunto para ler complementar diferente daquilo que a Constituição estabeleceu, nem isso não pode fazer. Eles não podem inventar um processo legislativo. Nós vimos isso, eu estou reafirmando. entretanto, o que já estudamos também mais de uma vez, que a Constituição estadual é rígida, tanto quanto a Constituição Federal. Então, o Estado não pode adotar um modelo imutável de Constituição, nem uma Constituição flexível e nem mais rígida do que a Federal. Tem que ser a mesma estrutura, já definiu o Supremo. Inclusive, a gente estudou que uma emenda à Constituição Estadual tem que ser aprovada por forma de três quintos também, como é a Constituição Federal. Tem que seguir aqui a mesma ideia, a mesma estrutura. Certo? Bom, muito bem. Agora, o que a gente já viu? Que em relação à Constituição Federal não existe assunto de iniciativa privativa. Mas, em relação à Constituição Estadual tem. É diferente, mas tem lógica essa diferença. Aquilo que a Constituição Federal separou como sendo assunto de iniciativa privativa do Presidente da República nos Estados, no que couber, será assunto do governador, no município do prefeito. Lembra que a gente passou um vídeo inteiro estudando ali os assuntos cujas iniciativas do projeto de lei é do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º, aquilo nos Estados também é do governador. O que que estava sendo praticado? O que que O que que O que que estava sendo praticado? Tem que seguir aqui a mesma ideia, a mesma estrutura, certo? Bom, muito bem, agora, o que que a gente já viu? Que em relação à Constituição Federal, não existe assunto de iniciativa privativa, 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 mas em relação à Constituição estadual, tem. É diferente, mas tem lógica essa diferença. Aquilo que a Constituição Federal separou como sendo assunto de iniciativa privativa do Presidente da República, nos Estados, no que couber, será assunto do governador, no município do prefeito. Lembra que a gente passou um vídeo inteiro estudando ali, os assuntos cuja iniciativa do Projeto de Lei é do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º? Aquilo nos Estados também é do governador. O que que estava sendo praticado? Assembleias ativas, sabendo que sobre aquele assunto muitas vezes relacionado à organização da administração pública do Estado, um parlamentar não poderia apresentar um projeto de lei, por vezes as assembleias ativas começaram a querer modificar o texto da Constituição do Estado. Isso por quê? Porque em relação à Constituição Federal, não existe assunto de iniciativa privativa. Então eles disseram, bom, em relação às leis, eu tenho que respeitar a iniciativa privativa, mas como para emendar a Constituição não precisa, ao invés de a gente tratar desse assunto por lei, a gente vai tratar por emenda. Olha aí a tentativa de pular uma exigência constitucional. Como assim, professor, imagina, por exemplo, que a Assembleia Ativa de Boiás queira reformular a Secretaria do Estado, criando mais secretarias para o Executivo Estadual, por exemplo. Ou dando aumento para os professores, para os servidores da saúde do Estado, que são assuntos de lei e tudo que eu citei é assunto de iniciativa privativa do governador, porque no âmbito federal não era o presidente e no âmbito estadual do governador. aí vem a Assembleia Ativa e fala por lei eu não posso tratar do assunto a não ser que o governador mande o projeto. O governador não mandou o projeto, ele não quer criar mais secretarias, o governador não quer dar aumento para ninguém e a gente não pode fazer por lei porque o judiciário vai dizer depois que é inconstitucional. Mas vamos fazer por emenda? A gente altera a Constituição do Estado porque na Constituição do Estado não tem assunto de iniciativa privatismo e a gente passa o trator na autonomia do Executivo. Pois é, golpe, né? E isso foi praticado mais uma vez em mais de um Estado. E isso chegou ao STF. Então o Tribunal trouxe a seguinte interpretação. 1. Aquilo que é assunto somente de lei não pode ser disciplinado na Constituição do Estado. Por exemplo, falar de plano de carreira de servidor público aumente 10% do servidor público estadual supõe. Isso é um assunto de Constituição, isso é assunto de lei. Então aquilo que é exclusivo de lei não pode ser constitucionalizado. Então o primeiro ponto faça por lei e não por emenda à Constituição. Agora, segundo o quesito, se o tema puder ser tratado por emenda à Constituição do Estado, mas se o assunto for próprio quando disciplinar por lei é da iniciativa do governador, na emenda ele terá que ser de... se o assunto for próprio quando disciplinar por lei é da iniciativa do governador, na emenda ele terá que ser de iniciativa do governador. não pode ser de iniciativa parlamentar. Entendeu? Foi o tribunal cortando as asinhas ali do povo. ...do governador. ...constituição do Estado, mas se o assunto for próprio quando disciplinar por lei é da iniciativa do governador, na emenda puder ser tratado por emenda à Constituição do Estado, mas se o assunto for próprio quando disciplinar por lei é da iniciativa do governador, na emenda ele terá que ser de iniciativa do governador. Não pode ser de iniciativa parlamentar. Entendeu? Foi o tribunal cortando as asinhas ali do povo. Então a gente chega a essa conclusão. O processo legislativo federal deve ser reproduzido simetricamente nos Estados e no município? Sim. No que couber, sim. Eles não podem inventar processo legislativo, inventar espécie normativa nova, criar processo legislativo. Não podem. Entretanto, tem as peculiaridades estaduais por conta da aplicação do texto da Constituição Federal. E uma peculiaridade é essa que, repito, porque isso cai na prova, como caiu no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, não é? E repito, para emendar a Constituição Federal não tem assunto de iniciativa privativa, mas para emendar a Constituição estadual será preciso observar os assuntos de iniciativa privativa que são definidos para as leis. Então eles valem também para as emendas à Constituição estadual. Ficou bem claro? outro ponto de diferença aqui. No processo legislativo de reforma da Constituição Federal, não há iniciativa popular. E a gente já estudou o Instituto da Iniciativa Popular, que é a condição que o cidadão tem de apresentar projetos de lei. Então não há iniciativa popular. Agora, para emendar a Constituição estadual, existe sim assunto de iniciativa popular. Ué, professor, pode ter, mas não tem que guardar simetria. Se não tem iniciativa popular para emendar a Constituição Federal, pode ter iniciativa popular para emendar a Constituição estadual? Sim, nesse ponto não é igual, mas tem uma lógica. Não existe iniciativa popular para emendar a Constituição Federal, porque foi uma escolha da Assembleia Constituinte. No projeto original da Constituição, não tinha iniciativa popular. e aí houve uma discussão sobre o tema na Assembleia Constituinte e isso foi tirado propositalmente para trazer maior estabilidade ao texto da Constituição Federal. Foi uma escolha da Assembleia Constituinte. Certo? Agora, em relação à Constituição estadual, certo? Certo? Foi uma escolha da Assembleia Constituinte. Certo? Agora, em relação à Constituição estadual, por que pode ter a iniciativa popular? Porque o Instituto da Iniciativa Popular, como a gente estudou, é uma expressão da democracia participativa aqui no Brasil. Uma forma de exercício do poder diretamente pelo cidadão. Esse Instituto da Participação Direta foi criado pela Constituição Federal. Em relação aos Estados, o que foi que a gente estudou? nos termos do artigo 27, que a Constituição Federal colocou assim, que a iniciativa popular estadual será definida por lei. Então, a Constituição Federal criou o Instituto para os Estados e não definiu a aplicação dele para os Estados. Como fez no contexto federal? Artigo 61, parágrafo 2, que diz que a iniciativa popular para as leis ordinárias, complementares, depende da manifestação de pelo menos 1% eleitoral nacional, dividido por pelo menos cinco Estados, tendo cada Estado um mínimo 3,10% de eleitores, para as leis das leis. O Instituto Popular, como a gente estudou, é uma expressão da democracia participativa aqui no Brasil. Uma forma de exercício do poder diretamente pelo cidadão. Esse Instituto da Participação Direta foi criado pela Constituição Federal. Em relação aos Estados, o que foi que a gente estudou? Nós temos o artigo 27, que a Constituição Federal colocou assim, que a iniciativa popular estadual será definida por lei, não é? A Constituição Federal criou o Instituto para os Estados e não definiu a aplicação dele para os Estados. Como fez no contexto federal? Artigo 61, parágrafo 2, que diz que a iniciativa popular para as leis ordinárias, complementares, depende da manifestação de pelo menos 1% eleitorado nacional, dividido por pelo menos cinco Estados, tendo cada Estado um mínimo 3,10% de eleitores para as leis. Agora, para os Estados, a Constituição criou a figura da iniciativa popular e não definiu. Como criou a participação popular direta, o Estado pode fazer uso do Instituto, inclusive, para emendar a sua Constituição, porque eu estou trazendo para o Estado uma maneira a mais de um cidadão poder participar efetivamente do processo de tomada de decisões. Esse é o posicionamento do STF. por isso que pode ter iniciativa popular nos Estados para emendar a Constituição e não tem iniciativa popular para emendar a Constituição Federal. Professora, isso cai na prova? Costuma cair bem na prova. Lógico que a gente está falando de um concurso de exigência mais elevada, mas costuma cair sim. Como eu acabei de citar o Tribunal de Contas cobrando exatamente essa diferença entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Certinho? Beleza. Então, esses são os que podem propor emenda à Constituição Federal. Quando você segue o texto do artigo 60, o que é que você encontra? Aqui no parágrafo segundo, vamos olhar primeiro. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos três quintos dos vossos respectivos membros. Foi quando a gente estudou o seguinte, se a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, esse processo legislativo da reforma é também bicameral. A proposta de emenda passa pela Câmara dos Deputados Passa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Pelo Senado Federal, em cada casa deve ser votada em dois turnos para aprovação, exigindo-se o quórum de 3 quintos do total de membros da casa. Bom, muito bem. Agora, observe então que esse é um processo bicameral, mas diferente do que a gente estudou para as leis ordinárias, para as leis complementares, para as medidas provisórias, em que a Constituição expressamente define qual das duas casas atua como iniciadora e, consequentemente, qual das duas vai atuar como casa revisora. E isso não aconteceu aqui no processo de reforma da Constituição Federal. O texto não fala quando uma proposta de emenda é discutida e votada primeiro na Câmara, quando é discutida e votada primeiro no Senado. Nós não temos essa informação expressamente no texto da Constituição Federal, como existe para as leis e a gente estudou. A gente viu que no processo das leis, o bicameralismo é mitigado. Lembra de usar essa expressão? As casas estão em condição de desequilíbrio, uma vez que a casa iniciadora tem preferência quanto ao processo legislativo. Ela finaliza a discussão. Estudamos dessa forma. Agora, aqui não. Nesse processo legislativo aqui, nós temos um bicameralismo puro. O que é o bicameralismo puro? As duas casas do Congresso Nacional estão em condição de igualdade. Nenhuma das duas tem preferência. Aqui você não pode dizer que a casa iniciadora tem preferência em relação à casa revisora. Elas estão em condição de igualdade, de maneira que, enquanto não houver acordo a respeito do texto aprovado, a emenda não será promulgada. Para relembrar, aqui eu expliquei para vocês lá atrás, no primeiro módulo do nosso curso, que acontece um movimento de ping-pongue. Você lembra que eu usei essa expressão? E é assim mesmo que a doutrina utiliza. E quando aparece na prova é exatamente assim. Vamos supor que a Câmara foi casa iniciadora e que a proposta de emenda tenha sido aprovada com essa redação lá. Encaminhada ao Senado, o Senado alterou a redação. Isso volta para a Câmara, que pode alterar de novo. Não, professora, não pode emendar a emenda não. Isso, você aprendeu parcialmente, né? Não pode emendar emenda feita a projeto de lei. Foi assim que a gente subiu nos outros vídeos. Agora, emendar, uma emenda feita, uma proposta de emenda, a Constituição pode livremente, amplamente. Como assim, Nel? Chegou aqui, altera de novo. Se alterar, vai para outra casa. E vai ficar no movimento de ping-pongue. De uma casa para outra, de uma casa para outra. Até existir acordo quanto ao texto. Por isso que alguns autores, nesse processo de reforma, nem utilizam a expressão casa iniciadora e revisora. Para indicar que nenhuma das casas tem preferência. Que elas estão em condição de igualdade. Então, isso é muito diferente do que a gente estudou para as leis. Em que a casa iniciadora aprova o texto, o texto vai para a casa revisora. Se a revisora emendar, a emenda retornará à casa iniciadora, que pode concordar ou discordar. Se concordar, vai mandar aquele texto para a sanção presidencial. Se discordar, vai arquivar e mandar o que ela aprovou para a sanção presidencial. Porque a casa iniciadora, nessa hipótese, dá o fim ao processo legislativo. Acaba com a controvérsia. Agora, em relação às emendas da Constituição Federal, não é assim que funciona. Aqui tem que ter acordo do texto. Por isso que acontece o movimento de pingue-pongue. Certinho? Outra coisa sobre isso que eu quero destacar com você. Às vezes, na prova, a banca vem e diz para você assim. Que no processo legislativo de reforma da Constituição Federal, A Câmara sempre atua como casa iniciadora. Para você dizer errado. Uma proposta de emenda pode ter início na Câmara, como pode ter início no Senado. Professora, como que ela tem início na Câmara? Como que ela tem início no Senado? Ah, depende, né? Depende de quem tiver apresentado a proposta de emenda. Depende disso. Só que não é a Constituição que trata do assunto. E cuidado. Então, quem trata do assunto, professora? É regimento interno. Então, quando a proposta de emenda, Ela é da iniciativa do Presidente da República, E quando é da iniciativa de um terço da Câmara, O processo tem início na Câmara. Então, eu já sei que tudo que vem do Presidente começa na Câmara. E se a iniciativa da Casa começa lá mesmo. Se a proposta de emenda for de um terço do Senado, Ou for de mais da metade das Assembleias Legislativas, Ela terá início no Senado. Então, um terço do Senado, Quer dizer, a iniciativa da Casa começa lá mesmo. E com mais da metade das Assembleias Legislativas, Isso é conforme o regimento do Senado. Mas a Câmara nunca aceitou muito bem isso aqui não. Mas aparece no regimento do Senado. E como até hoje a gente só teve uma proposta de emenda Que veio das Assembleias Legislativas, A discussão não ganhou mais corpo, mais calor. A briga murchou. Porque a gente não tem isso acontecendo toda hora. Mas existe a divergência, tá? Agora, o Senado diz assim, Eu represento os Estados. A proposta está vindo dos Estados. De modo que, se vier dos Estados, Vai ter início aqui no Senado Federal. Mas sobre isso, há até entre as casas de emergência. Bom, professor, Se eu vou fazer prova, é de direito constitucional. Não é de regimento da Câmara, Nem de regimento do Senado. Pra que que eu tenho que saber disso aí? Pra que que você está falando isso pra nós? Por excesso. E isso na prova de constitucional, Pode ser cobrado de duas formas. A primeira é a mais provável. É o que eu falei há pouco. Já a banca é afirmar que toda proposta de emenda tem início na Câmara. Pra você dizer que é errado. O mais provável. Tá? Agora, a segunda coisa, E aí eu vi cair, É numa prova da banca Sebrasp. Foi numa prova pra juiz federal. Então, não é qualquer prova. Mas eu achei de uma maldade tão absurda. Veja se você iria acertar. Ele contava lá um processo exativo de reforma da Constituição. E dava um detalhe, né? De quem vê a proposta. Quantos turnos foram aprovadas. Quantos votos e tal. Pra o candidato ver se tinha algum problema. E dizia o seguinte. Que a proposta foi apresentada pelo presidente da República. E que ela teve início no Senado. Tendo sido aprovada no Senado. E prosseguiu com a história. Daí vem a banca dizer assim. Que a emenda é formalmente inconstitucional. Professor, você não falou que quando a proposta é do presidente, Ela tem início na Câmara? Falei. Na questão, ela falou, professora, que começa no Senado. Então, não teria que ser na Câmara? Teria. Então, isso é inconstitucional, né? Não. Formalmente inconstitucional? Não. Eu não posso falar que é inconstitucional, não. Porque a função não define isso, né? Como é que eu vou dizer que é inconstitucional? Se eu tivesse dito que um projeto de lei da iniciativa do presidente da República Teve tramitação, primeiro no Senado e depois na Câmara, Aí você poderia dizer que a lei criada é formalmente inconstitucional. Você poderia dizer que falhou o processo legislativo, Uma vez que a Constituição define a casa iniciadora como sendo a Câmara. Agora, em relação ao Senado, Quando trata-se de proposta de emenda, A Constituição não fala. Porque, ah, mas o regimento interno da Câmara fala. Ok? Então, eu posso dizer que houve uma infringência ao processo legislativo infraconstitucional. Ou ao regimento interno da Câmara. Mas eu não posso dizer que houve nenhuma inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, não. Porque a Constituição não trata do assunto. Então, tem as diferenças entre o processo legislativo da lei e o processo legislativo da emenda. Tem muitas diferenças. Cuidado, porque exatamente essas diferenças são cobradas na prova. E, às vezes, os pontos comuns. Então, na prática, é até assim, como eu expliquei. Mas isso aqui não integra o processo legislativo funcional. Não é a Constituição que trata do assunto. Então, não se fala de inconstitucionalidade. O que a Constituição exige é a observância de um processo bicameral. Tem que votar na Câmara e no Senado separadamente. Em cada casa tem que votar em dois turnos. Professora, qual o impertício entre o primeiro e o segundo turno de votação? Então, o texto constitucional também não fala. Diferente do que a gente estudou, por exemplo, a lei orgânica. A lei orgânica do município é votada em dois turnos. E o impertício mínimo entre um turno e outro de votação é o de dez dias. Foi assim que nós estudamos? Pois é. Para emendar a Constituição Federal, não tem essa definição. Portanto, não invente essa definição. A banca inventa. Vai dizer que tem que ter pelo menos dez dias de diferença. Trinta dias de diferença. Não invente. A Constituição não fala. Agora, quando a gente consulta o regimento da Câmara e o regimento do Senado, a gente acha a norma regimental definida. Sendo o regimento do Senado calculado em dias e o da Câmara calculado em sessões. Ixi, tem uma diferença, inclusive, entre a Câmara e o Senado. Cinco dias ou cinco sessões entre um turno e outro. É por isso que vocês já viram na Câmara dos Deputados votar a proposta de emenda os dois turnos no mesmo dia. Porque eles fazem a anticipação das sessões quando o assunto é muito urgente. Ok. O interesse político é bem grande. Entendeu? Então, não defina isso, o interstício. Só defina que tem que ter dois turnos. O quórum para aprovar é o de três quintos do total de membros da casa. E aí, eu já bati nessa tecla muitas vezes, né? Com você. O que foi que a gente estudou? Eu disse a você, assim, que a regra dos quórums é a maioria simples. Falei umas três, quatro, mais eles, né? Acho que você já guardou. E o quórum só vai ser diferente quando a Constituição estabelecer a diferença. Então, com relação ao processo legislativo, tem diferença para a lei complementar, em que o quórum é maioria absoluta. E tem diferença para a emenda, em que o quórum é de três quintos. O restante. Todo o restante segue a regra. E qual a regra? A maioria simples. Esse quórum de três quintos aparece na prova como sendo um terço. Ixi, você... Eu disse a você, assim, que a regra dos quórums é a maioria simples. Falei umas três, quatro, mais eles, né? Acho que você já guardou. E o quórum só vai ser diferente quando a Constituição estabelecer a diferença. Então, com relação ao processo legislativo, tem diferença para a lei complementar, em que o quórum é maioria absoluta, e tem diferença para a emenda, em que o quórum é de três quintos. O restante. Todo o restante segue a regra. E qual a regra? A maioria simples. Esse quórum de três quintos aparece na prova como sendo um terço. Ixi, vocês vão achar várias questões em que a banca fala que o quórum é de um terço. Um terço, professor? É, um terço. Penso eu que quando vem a banca trabalhando esse quórum de um terço, deve ser para poder confundir aqui, com a iniciativa. Penso eu que seja isso. Mas aqui é para apresentar a proposta. Um terço da Câmara ou um terço do Senado para propor a emenda. E aqui o que a gente está falando? De quórum de votação para aprovar uma proposta de emenda, pelo menos três quintos do total de membros da casa teriam que votar favoravelmente. Três quintos do total de membros. Que quórum que é isso? Aqui a gente está falando de 60% do total de membros da casa. Nós estamos falando de 308 votos na Câmara e de 49 votos no Senado. Então, no processo legislativo federal, esse aqui é o mais alto dos quórums, né? O destinado a emendar a Constituição. Quórum de maioria federal. Esse aqui é o mais alto dos quórums, né? O destinado a emendar a Constituição. Quórum de maioria qualificada de três quintos. Professora, o que é uma maioria qualificada? Tudo que ultrapassa a maioria simples, que é o padrão, é qualificada. Então, existe a maioria qualificada de maioria absoluta e a maioria qualificada de três quintos. Certo? Aqui o quórum é de três quintos. Então, eu estou também, mais rapidamente, porque eu estou só a título de revisão aqui com vocês, tá? Mas observe que é preciso atingir três quintos em cada quíno, em cada casa. Então, suponhamos que a proposta de emenda tem iniciado na Câmara, votou no primeiro turno na Câmara, não atingiu os três quintos, quer dizer que a Câmara rejeitou. Se rejeitou, arquivou, assunto, encerrado. Votou no primeiro turno, deu os três quintos, o que é que faz? Vota no segundo turno, para aprovar três quintos novamente. Votou no segundo turno, não aprovou, rejeitou, arquivou. Assunto, encerrado. Ah, mas votou e aprovou nos dois turnos. Então, manda para outra casa, que nesse exemplo é o Senado. E lá acontece exatamente igual. Votou no primeiro turno, não aprovou, arquivou, houve rejeição. Votou no primeiro, aprovou, vota a segunda vez. Votou no segundo turno, não atingiu o quórum, rejeitou. Atingiu o quórum, aprovou nas duas casas. Então, são dois turnos de votação, com um quórum de três quintos em cada turno, em cada casa. É o que define para a gente aqui o parágrafo segundo do artigo 60 da Constituição Federal. Bom, mas observe. E essa proposta de emenda que foi rejeitada, votada e não aprovada? Quando que o assunto poderá ser novamente repetido? Então, nós estudamos esse princípio da irrepetibilidade várias vezes, né? E agora estou te mostrando no texto constitucional. Observe aqui o parágrafo quinto do artigo 60, que diz A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma seção exativa. Então, conforme a gente já vem estudando, a irrepetibilidade, que é princípio geral do processo legislativo, no caso das emendas à Constituição, é uma irrepetibilidade absoluta. Ou seja, sem exceção nenhuma. Matéria que custou de uma proposta de emenda rejeitada. O que é proposta rejeitada? Votada e não aprovada. Ou prejudicada. O que é proposta prejudicada? O prejudicado lá no CCJ já, ou prejuízo da matéria pela superação, quanto de outra proposta que já correu primeiro. Então, aquele assunto não pode ser repetido noutra proposta dentro da mesma seção exativa. Ponto final. Sem exceção. Professor, por que mais uma vez você está batendo nessa tecla? Porque quando nós estudamos o processo exativo das leis ordinárias e das leis complementares, eu disse a você que se aplica a irrepetibilidade também. Mas é a irrepetibilidade do artigo 67, que é relativa, que cria exceção. O que é que o texto fala? Que um assunto que custou de um projeto de lei rejeitado, pode voltar na mesma seção exativa, desde que haja a solicitação da maioria absoluta dos membros de qualquer das duas casas do Congresso Nacional. Então, para o projeto de lei ordinário, o projeto de lei complementar, funciona diferente. Agora, emenda não. Emenda acabou. Matéria constante, proposta de emenda rejeitada, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma... Mais uma vez, você está batendo nessa tecla. Porque quando nós estudamos o processo exativo das leis ordinárias e das leis complementares, eu disse a você que se aplica a irrepetibilidade também. Mas é a irrepetibilidade do artigo 67, que é relativa, que cria exceção. O que é que o texto fala? Que um assunto que custou de um projeto de lei rejeitado, pode voltar na mesma seção exativa, desde que haja a solicitação da maioria absoluta dos membros de qualquer das duas casas do Congresso Nacional. Então, para o projeto de lei ordinário, o projeto de lei complementar, funciona diferente. Agora, emenda não. Emenda acabou. Matéria constante, proposta de emenda rejeitada, ou a vida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma seção legislativa. Acabou, sem nenhuma exceção. Tá, filho? Professora, sem nenhuma exceção. Tudo bem. Então, não tem essa chance de solicitação da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional, não, né? Não. Professora, e se for apresentado um substitutivo? E aí? Lembra disso, hein? O que é um substitutivo? Substitutivo é uma emenda, o tipo de emenda que se faz à proposição. Como a gente já estudou. A emenda, ela pode ser aditiva, ela pode ser aglutinativa, pode ser uma emenda de subtração, pode ser uma emenda substitutiva, quando eu quero substituir o texto por outro. E os substitutivos, eles não são exceções à irrepetibilidade, que a gente está estudando um não. O que é um substitutivo? Está aqui a proposta original. Ah, mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar o assunto e transformar no outro texto que eu entendo que é melhor e eu quero que esse texto substitua esse. Então, é possível que o substitutivo seja votado e rejeitado e que na mesma seção exativa a proposta de emenda seja aprovada. E isso não é uma exceção ao que a gente está estudando. Por quê? Porque a irrepetibilidade em relação à PEC, se a proposta de emenda tivesse sido votada e rejeitada, outra proposta na mesma seção exativa do mesmo assunto não poderia ser apresentada. Agora, quando tem a proposta, a proposta está aqui, sem votação. Essa é a proposta. Um texto da casa apresenta um substitutivo. Um, dois, três ou quatro substitutivos. O que é o objetivo disso? Esse texto substituir esse. Então, se a finalidade é essa, o substitutivo é votado antes da proposta. O substitutivo, quando ele é aprovado, ele substitui o texto da proposta. Agora, quando ele é rejeitado, rejeitado o substitutivo, que a proposta original ainda deve ser votada, deve ser discutida. Certo? Então, portanto, isso não é exceção à irrepetibilidade que, insisto, tomara que tenha a sua prova. A irrepetibilidade para as emendas é absoluta. Falar em prova, do que nós estudamos, então, qual outra espécie normativa também tem irrepetibilidade absoluta? Fala. Fala? Pois é, as medidas provisórias, né? A gente viu que a medida provisória rejeitada não pode ser reeditada na mesma seção desativa. E acabou. Também não tem exceção para isso. Tem exceção para leis ordinárias e para leis complementares. muito bem. Quando trabalhamos esse assunto aqui, em momento nenhum, nós estabelecemos prazo, tá? Então, não existe um prazo para que a Câmara vote a proposta de emenda, um prazo para o Senado votar a proposta. Isso não existe. Em momento nenhum, a Constituição estabeleceu o prazo. de forma que, dentro de uma das casas, a proposta de emenda pode ficar por anos. Quando aprovada, às vezes, rapidamente uma das casas, encaminhada à segunda, não necessariamente haverá celeridade na segunda. Tudo isso se dá mediante acordo político das casas legislativas. Certo? Portanto, não invente aqui falar de nenhum tipo de prazo. Agora, a proposta de emenda rejeitada ou prejudicada é arquivada e o assunto não pode voltar noutra proposta dentro da mesma seção legislativa. Mas, se a proposta de emenda for aprovada com ou sem modificação, neste caso, qual que vai ser a próxima etapa? A próxima etapa será a promulgação. Então, bate muito nessa tecla com você e hoje a professora repetitiva vai falar mais uma vez porque compensa uma vez que cai demais na prova. Nesse processo, não há sanção e nem veto. Os institutos de sanção ou veto, nós estudamos aplicando para quem? vai dar natural могут ser tímido vai dar quase com a cruz ... Obrigado. Institutos de sanção ou veto são aplicáveis aos projetos de lei. Projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar e tem também sanção ou veto quando o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de conversão. Projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar e tem também sanção ou veto quando o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de conversão, que é a medida provisória convertida em projeto de lei. E o Congresso Nacional vai lá e faz a aprovação daquilo. Então, neste caso, o que nós temos? A sanção ou veto. Mas não tem sanção e veto para decreto exativo, não tem sanção nem veto para resolução, para medida provisória aprovada sem modificação. E nas emendas da Constituição Federal, também não há que falar de sanção nem de veto. Quando o texto é aprovado pelas duas casas, ele é encaminhado à promulgação. Aí a gente falou, muitas vezes, eu vou repetir, que no processo de reforma da Constituição, a única participação do presidente é na iniciativa. De modo que, se a iniciativa não for dele, ele não terá nenhuma participação nesse processo legislativo. Muito bem. Então, a emenda, a proposta de emenda segue agora para a promulgação. E quem promulga? Mesa da Câmara e mesa do Senado, como você vê no Pará do Futeci. Tá. Vamos lembrar de tudo agora. Quem é que promulga a lei? Ordinário ou complementar? Quem? Aí, o que é para você responder? O presidente da IPOC, professora? Em regra, é ele. A preferência é a do presidente da república. No extremidade de 84, compete primativamente ao presidente da república sancionar e vetar as leis e promulgar as leis e encaminhá-las à publicação. É tudo competência privativa do presidente. Então, quem promulga a lei ordinária, lei complementar, projeto de lei de conversão, que vai dar origem a uma lei ordinária, é o presidente da república. Preferencialmente. Agora, se ele deixar de fazer a promulgação em 48 horas, aí cabe ao presidente do Senado promulgar. Se ele também não promulgar, caberá ao vice-presidente do Senado fazer a promulgação. Certo? Certinho? Certinho mesmo? Beleza. Parei não. O que promulga a resolução? O presidente da casa. Se resolução da Câmara, o presidente da Câmara. Se do Senado, o presidente do Senado. Ok. E quem é que faz a promulgação de decreto legislativo? O presidente do Senado. E a promulgação de lei que teve como origem medida provisória, aprovada sem alteração? Presidente da mesa do Congresso Nacional, ou seja, o presidente do Senado. Então, esse detalhe em relação às emendas é diferente de tudo aquilo que a gente já tinha estudado. A promulgação é feita pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, ocasião em que a emenda recebe a numeração dela. A numeração é sequencial, segue, portanto, a sequência numérica desde a primeira emenda. De modo que, no dia que eu gravo esse vídeo, eu procuro, assim, qual foi a última emenda? 111. No dia que eu tô gravando, tô na 111, tá? 111. Qual que é a conclusão que eu chego? Que de 88 pra cá, a Constituição foi emendada 111 vezes. Porque essa numeração da emenda não corresponde à numeração da PEC, né? A numeração da emenda segue a sequência numérica. Joia? Tudo certo? Tudo definido? Lembrou de tudo? Quase. Agora a gente tem as limitações ao poder de reforma da Constituição. O tipo de limitação é o que ele coloca aqui no parágrafo primeiro. É a chamada limitação circunstancial. Em algumas circunstâncias, a Constituição Federal não poderá ser emendada. Que circunstâncias são essas? Estado de defesa, Estado de sítio, Intervenção Federal. Então, observe, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de Intervenção Federal, Estado de defesa, Estado de sítio. Na vigência de qualquer dessas circunstâncias. Enquanto perdurar qualquer dessas circunstâncias, a Constituição não pode ser emendada. O que é não poder ser emendada, professora? É não poder votar uma proposta de emenda, promulgar, publicar, não emendar a Constituição durante o Estado de defesa, o Estado de sítio, a Intervenção Federal, com uma forma de proteção ao próprio texto da Constituição. Então, não cabe a emenda aqui nesse período. Agora, a proposta de emenda, ela pode até ser apresentada ao Legislativo, tá? Desde que não se crie a emenda nessas circunstâncias. Estado de defesa, Estado de sítio e Intervenção Federal. Cuidado! Você está lendo Intervenção Federal, como a gente já viu em outras aulas. Na prova, ele diz que a Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de Intervenção Federal ou Estadual, Estado de defesa e Estado de sítio. Intervenção estadual não proíbe a reforma da Constituição Federal. Então, cuidado que ele acrescenta a Intervenção Estadual aqui, tá? Outro ponto também de atenção que você precisará ter. Por muitas vezes, o examinador, ele coloca que, como limitação circunstancial, o Estado de calamidade pública. E se isso já cair bastante, imagina agora que nós estamos em pleno Estado de calamidade pública. O Estado de calamidade pública não impede a reforma da Constituição. Outra coisa também que, vez por outra, aparece, é a banca dizer ano eleitoral. Ano eleitoral também não impede a reforma da Constituição. As limitações circunstanciais são essas aqui. Daí, nós estudamos também limitações materiais, que são as cláusulas pedras. As limitações materiais expressas ao poder de reforma da Constituição, conforme orientação do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Então, o texto diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E listo os assuntos. A essa altura do curso, você já memorizou? Já? Já? Não? Eu vou até tirar o slide só para ver se você memorizou. Tá. Quais são as cláusulas pedras? Não voto o vídeo, não. Forma federativa do Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes. Direitos e garantias individuais. Beleza? Falou junto comigo? Posso acreditar? Esse é um básico, tá, gente? Então, nessa altura do nosso curso aqui, eu deduzo que você já guardou esse básico. Não pode pensar em sair de casa e fazer a prova sem saber isso aqui. Quais são as cláusulas pedras? A gente tem que saber, tá? São os assuntos que não podem ser abolidos da Constituição nem mesmo por emenda. Mas são assuntos que podem sofrer modificação? Que podem sofrer alteração? Que podem ser objeto de uma reforma? Sim. Sim. Desde que, claro, a alteração, a modificação não seja para abolir ou afetar o núcleo essencial da cláusula pedra. Mas nós estudamos que a cláusula pedra, ela pode ser reformada a fim de que ela seja ampliada? A fim de mudar a expressão literal, a redação dela? E até de restringir a cláusula pedra. Desde que a restrição não seja para abolir a cláusula pedra e nem para afetar o núcleo essencial. Foi assim que a gente estudou já mais de uma vez. E eu estou reforçando. E por falar em reforço, observe novamente a redação do parágrafo 4. Veja que ele diz assim, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Veja. A redação funcional não é só de criação de uma emenda que prejudique a cláusula pedra. A redação já está no fato da tão simples deliberação. Nem mesmo deliberar uma proposta de emenda tendente a abolir a cláusula pedra, nós poderemos fazê-la. Sequer poderá ser objeto de deliberação. O que é a deliberação mesmo? É caminhar o processo legislativo, né? É a mesa diretora pautar a PEC, a PEC ter tramitação, ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, passar pela Comissão Especial, caminhar para o plenário, abrir discussão no plenário. Tudo isso é inconstitucional. É a deliberação. Não pode nem deliberar a proposta de emenda que seja tendente a abolir qualquer dessas cláusulas pedras. Nem sequer objeto de deliberação. Ela não poderá ser. Então, se temos toda essa proibição no texto constitucional, que sequer a PEC pode ser objeto de deliberação, o que fazer para barrar? Uma proposta de emenda que é inconstitucional, ela é tendente a abolir a cláusula pétrea e que não poderia ser deliberada e está sendo deliberada. O que cabe aqui, o que a gente estudou? Isso caiu demais na prova. Caiu agora recentemente no concurso do ISS Aracaju, tá? A banca resolveu, então, vir trabalhar exatamente esse tópico. A banca CESP, uma prova de múltipla escolha, prova para o auditor, tá? Daqui da data que eu gravo a aula, não tem nenhuma semana ainda da prova. Então, coisa que costuma cair, em 2021 já caiu muitas vezes. E a chance de estar nessa prova também é significativa. Por isso eu estou insistindo no assunto. Então, para combater a deliberação dessa proposta de emenda, tendente a abolir a cláusula pétrea, o que cabe aqui, que nós estudamos? Somente cabe o mandado de segurança. Aí eu alertei vocês muitas vezes, bate na tecla hoje, não cabe nenhuma outra ação. Só cabe aqui o mandado de segurança. E esse mandado de segurança somente poderá ser impetado por parlamentar. É o parlamentar da casa em que está tramitando a proposta de emenda inconstitucional. Por que só o parlamentar é que pode? Porque o mandado de segurança protege o direito de século, não parado por a das portas. E aí Posso me avisar, mas também não já estudou. Então, o direito líquido e século é simples e subjetivo. Qual o direito líquido e século? Do devido processo legislativo. Se João, se José e Maria foram eleitos, deputados, senadores para legislar, então eles têm o direito de exercer nos seus mandatos no estrito cumprimento do processo legislativo constitucional. Houve infringência ao processo legislativo constitucional e o parlamentar se vê constrangido a participar daquela inconstitucionalidade, então ele tem direito líquido e século violado. E a violação a esse direito líquido e século é combatida por meio do mandado de segurança. E esse mandado de segurança é impetrado por parlamentar. O parlamentar da casa em que está tramitando a proposta de emenda constitucional porque ele que está tendo o direito líquido e século violado. Esse mandado de segurança nós estudamos a julgar pelo STF. O pedido é de arquivamento da PEC que é tendente a abolir uma cláusula pétrea, já que a Constituição proíbe a deliberação. Eu disse a você que essa possibilidade que não se estende aos projetos de lei. Se um projeto de lei contrariar frutalmente uma cláusula pétrea, o projeto de lei não pode ser questionado ao STF por mandado de segurança. É só a proposta de emenda. Só a proposta de emenda por quê? Porque na Constituição tem a proibição de deliberação da proposta de emenda tendente a abolir a cláusula pétrea. Só se aplique ao processo das emendas. Não estenda isso para os demais projetos. Com relação aos demais, pode até caber o mandado de segurança, mas para questionar a violação, há um processo legislativo. Por exemplo, assunto que a Constituição separa para a lei complementar e está tramitando ali um projeto extraordinário. ou uma super iniciativa privativa do Presidente da República e está tramitando ali um projeto de iniciativa parlamentar. Violação ao processo legislativo constitucional. Até cabe por parte do parlamentar o mandado de segurança. Mas violação pontualmente. A cláusula pétrea é só pétrea. Então, repito. Projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar flagrantemente ofensivo a uma cláusula pétrea. Não pode ser questionado dessa forma. Violação de cláusula pétrea. Eu questiono com o mandado de segurança, sendo eu parlamentar simplesmente em relação à proposta de emenda. Uma peculiaridade, isso aqui, que eu espero que você esteja bem lembrando da informação, tá? Ora, a forma federativa do Estado é cláusula pétrea. Observe que a forma de governo republicana não é. O sistema presidencialista de governo também não. A forma federativa do Estado é assim. O voto direto, secreto, universal e periódico, conforme a gente já estudou na aula de direitos políticos, o que é a cláusula pétrea? É o direito de votar e não o dever. De modo que o dever de votar pode ser abolido. É possível que uma emenda transforme o alistamento eleitoral em votos facultativos para todos. Então, eu vou ter abolido o dever de votar. A cláusula pétrea do voto aqui é o direito, não é o dever. Sendo o voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes, os direitos e garantias individuais. Esse é um ponto que também estudamos. Onde se lê direitos e garantias individuais, segundo a doutrina majoritária, o STF, leia-se direitos e garantias fundamentais. Dentre os direitos fundamentais, não somente os individuais são cláusulas pétreas, mas a proteção dura da Constituição é referente aos direitos fundamentais e não somente àqueles que são classificados como individuais. Lembramos de tudo isso? Essas são as limitações materiais expressas ao poder de reforma da Constituição. Agora, existem limitações materiais implícitas. Outros assuntos que não podem ser abolidos da Constituição nem por emenda e que nós não encontramos em lugar nenhum à proibição. Essas proibições são frutos de interpretação do texto da Constituição. Você se recorda quais são elas? Então, a titularidade do poder constituinte, que é do povo, o exercício do poder constituinte, que é dos nossos representantes eleitos, o próprio processo legislativo, enumerado aqui no artigo 60 da Constituição, são os limites mais conhecidos. Mas, a partir da doutrina, também o Ministério Público não pode ser extinto, a Defensoria Pública também não. São as limitações materiais implícitas. E, por fim, nós temos estudado que, embora o Poder Reforma II, o poder de atualizar a Constituição por emenda, sofra limitações materiais, circunstanciais, formais, até limitações implícitas, esse poder não sofre limitação temporal. Lembra? Não existe um tempo, data. De tal data a tal data, a Constituição não pode sofrer emenda. Isso não existe. Então, limitação temporal ao poder de reforma, nós não temos. Mas há limitações materiais expressas e implícitas. Há limitações formais, há limitações circunstanciais. Certinho? Deu para revisar? Maravilha, muito bem. Então, agora a gente vai seguir. E nós trabalharemos aí alguns exercícios que eu coloquei para vocês, tá? Só para a gente poder fechar. Dentre as espécies normativas mencionadas na Constituição Federal de 88, as quais se reconhecem os efeitos de lei informal, encontra-se. Então, aquela questãozinha padrão, né? Para ver se o candidato guardou o artigo 59, se ele conhece quais espécies normativas contendem o processo legislativo. E quais são elas? Emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e exonções. São as sete espécies enumeradas no artigo 59 da Constituição Federal. Então, ele diz assim, dentre as espécies normativas mencionadas na Constituição, as quais se reconhecem os efeitos de uma lei informal, lembra que eu trabalhei também com vocês a ideia de lei material e lei formal, encontra-se o quê? Então, decreto presidencial é espécie infra-legal, orientação normativa e menção, portaria ministerial, mesma coisa, decreto-lei, a gente nem admite mais o ordenamento jurídico, somente aqueles que foram recepcionados pela Constituição de 88. Então, as medidas provisórias são atos do Executivo que têm força de lei, como a gente estudou amplamente nos termos do artigo 62. Professor, eu fiquei com dúvida que você colocou esse decreto-lei aí. O que é isso? Então, para você que está começando, ó, decreto-lei é uma coisa, decreto-legislativo é outra coisa, decreto-do-executivo outra coisa. Ela, vixe, professora, eu acho que eu tinha entendido. Tem tudo isso, diferença? Então, decreto-do-executivo é coisa até que a gente vai estudar com mais calma já no próximo modo, no próximo vídeo, que é o vídeo de poder-executivo. O decreto-do-executivo, o que que é? É uma espécie infra-legal que tem função regulamentar. Então, direitos e obrigações vêm de leis, e o presidente da república utiliza um decreto para explicar, regulamentar, dizer como que ele vai cumprir aquele direito, aquela obrigação que estão previstas em lei. Certo? Esse é o decreto-executivo, ele não tem processo legislativo, porque é um ato do executivo e é um ato infra-legal, subordinado à lei. Tá? Agora, o decreto-legislativo é espécie normativa primária. Ele compreende o conceito de lei e de legalidade, como a gente estudou. O decreto-executivo é aquele que é feito pelo Congresso Nacional em processo legislativo bicameral, né, foi assim que a gente estudou, para o exercício das competências exclusivas do Congresso Nacional. E usou isso um outro vídeo. Agora, decreto-lei foi espécie normativa utilizada no período do regime militar. Era um decreto, então, ele vinha de ato bilateral do presidente da república, não tinha processo legislativo, mas ele valia como lei, ele inovava o ordenamento jurídico. Criando direitos e obrigações, o próprio presidente da república legislando, um decreto que tinha o mesmo valor de uma lei. Então, quando veio a Constituição de 88, estabeleceu um Estado democrático de direito, a Constituição proibiu o presidente fazer o decreto-lei. Não pode fazer. Pode até fazer a medida provisória, naqueles termos que a gente estudou, porque o Congresso apreciou, transformou não em lei, a medida provisória perde a eficácia, mas decreto-lei não mais pode o presidente da república fazer. Entretanto, a gente tem decreto-lei hoje valendo no Brasil, porque criado na época da Constituição anterior, aí veio a nova Constituição. Conforme a gente estudou atrás, as espécies anteriores à Constituição que não guardam a compatibilidade formal, você despreza a questão formal. Agora, interessa a questão material. Se o conteúdo do decreto for compatível com a Constituição, ele continuará valendo, acontecerá a recepção. Como os decretos, o mais conhecido de quem estuda para concurso, o decreto-lei 200, que vocês estudam, o decreto-lei 201, por exemplo. Então, tem decreto-lei hoje valendo? Tem, porque houve a recepção. Mas hoje, o presidente não mais pode editar o decreto-lei. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Dois. A emenda à Constituição federal vigente pode ser proposta pelo presidente da república e será discutida em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos três quintos dos votos dos respectivos membros. Então, ok, o presidente pode propor emenda, deve ser discutida e votada em cada casa em dois turnos, o qual é realmente de três quintos, como a gente acabou de tratar, isso aqui é certo. Letra B, pode ser proposta por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, e na verdade aqui é ou, e será discutida em cada casa do Congresso Nacional em turno, a gente sabe que são dois turnos, então vamos seguir. Será promulgada ao final pelo presidente da república, você sabe que a promulgação é feita pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, poderá trazer como matéria deliberativa a extinção da forma federativa do Estado, mas nesse caso deverá ser necessariamente proposta pelo presidente da república, aprovada pelo Congresso Nacional em dois turnos, desmaio disso aqui, então nada disso, uma proposta de emenda que seja tendente a extinguir a forma federativa do Estado é inconstitucional e não pode sequer ser objeto de deliberação. Letra E, não pode ser proposta na vigência de Estado de Sítio, de defesa de Sítio, permitindo-se, no entanto, na vigência de intervenção federal, isso aqui é absurda, as limitações circunstanciais são Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal. Está aí nossa resposta, letra A. Três, foi apresentada a proposta de emenda constitucional subscrita por um terço dos deputados federais, tudo bem? um terço da Câmara pode propor emenda à Constituição? Sim. Ok. A proposta almeja criar um imposto e contém disposição expressa determinando a sua cobrança em relação a fatos geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro. Excepcionando com isso, a vedação contida no artigo 150, terceiro inciso, a linha B da Constituição da República. Quando eu expliquei para vocês medida provisória, para poder comentar algo que estava no texto, eu acabei falando de lá da frente do artigo 150, a respeito da anterioridade tributária. Também chamada de anterioridade de exercício ou anual e aplicada aos impostos, quando eu disse para você que imposto instituído no exercício financeiro só será exigido no exercício financeiro seguinte, exceto alguns impostos que a própria Constituição trouxe ali como ressalva. Mas, no total, a gente tem essa estrutura aqui. Agora, observe o seguinte, então, o que ele está dizendo é que foi feito por emenda à Constituição Federal. Foi apresentada uma proposta de emenda para criar um imposto, que aí tudo bem, mas para exigir um imposto no mesmo exercício financeiro. A Constituição fala que não pode ser no mesmo, tem que ser no exercício financeiro seguinte, Constituição, mas eu estou fazendo isso por emenda. Está fazendo por emenda, mas está violando uma cláusula pétrea. Está violando uma garantia individual, uma cláusula pétrea. Ah, mas não é tipo 150, não? É, ué, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Independentemente de onde você encontrar cada um deles, são cláusulas pétreas. Certinho? E a cláusula pétrea não pode ser abolida nem por emenda. É isso que está dizendo aqui. A luz da sistemática constitucional a respeito dos limites materiais informais ao exercício do poder reformador, a proposta, letra A, não afronta os limites materiais, pois somente os direitos e garantias individuais previstos no título 2 da Constituição não podem ser alterados por emenda. Errado, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, nem todos estão no título 2 da Constituição. Estão espalhados no texto constitucional e onde eles foram encontrados, eu vou reconhecê-los como cláusulas pétreas. D, afronta os limites formais, pois a proposta de emenda deveria ser apresentada conjuntamente por um texto dos deputados e um texto dos senadores. É errado, basta um texto da Câmara ou um texto do Senado. Não afronta os limites materiais, pois a vedação à cobrança de imposto em relação a fatos geradores ocorridos no mesmo exercício financeiro não configura direito individual, é sim uma garantia individual. D, afronta os limites materiais, pois quaisquer direitos e garantias individuais previstos na Constituição, mesmo fora do título 2, devem ser respeitados pelo poder reformador. Então, beleza, isso aqui sim. Nós temos ali garantia individual e essa garantia não pode ser abolida nem mesmo por emenda. Afronta os limites formais, principalmente o presidente do reputado pode apresentar propostas de emenda que cria tributo, então, errado, até porque no processo de reforma não existe assunto de iniciativa privativa do presidente. E ainda que a gente estivesse falando de lei, nós estudamos isso. Sobre tributo, não é só do presidente da República que é iniciativa das leis. Então, pode ser o projeto dele, como pode ser de iniciativa parlamentar também. Beleza? Ok. Quatro. Determinado projeto de lei, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador do Estado. O veto foi apreciado em sessão, especialmente designada para esse fim, sendo rejeitado pela metade mais um dos deputados presentes, sendo certo que apenas cinco deputados deixaram comparecer. Vamos analisar até aqui o que é FGV nas provas, né? Vem com uma prova bem interpretativa, né? Aplicando a Constituição às situações reais. Então, veja. Determinado projeto de lei, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador. Ok. O veto foi apreciado em sessão, especialmente designado para esse fim, sendo rejeitado pela metade mais um dos presentes. Sendo certo que apenas cinco deputados deixaram de comparecer. Qual que é o quórum para derrubar o adverto? Está falando aí? O quórum é de maioria absoluta. Esse é o quórum para derrubar o adverto. Então, ele disse que teve a metade mais um dos deputados presentes, mas nem todos estavam presentes. Está falando que cinco faltaram. E a maioria absoluta tem que considerar a metade mais um do total. Não tinha todos lá. Portanto, não derrubou o veto porque não atingiu a maioria absoluta. ato contínuo, o projeto foi promulgado pelo presidente da Assembleia Legislativa. Quem é que tem que promulgar as leis, aí, gente? É o chefe do Executivo. No âmbito federal, o meu presidente, no âmbito estadual, teria que ser o governador. Ele submeteu o projeto à sanção ao veto do governador. Se ele sancionasse, ele iria promulgar. Se ele vetasse, mandava o veto para a Assembleia Legislativa. Então, a gente tem problema aqui também. Considerando o teor das normas estabelecidas na Constituição Federal a respeito do processo legislativo, de observação obrigatória pelos estados, é correto afirmar que o íter acima descrito está, aí ele diz na letra A, parcialmente correto, já que a maioria exigida para a rejeição do veto não foi observada. Parcialmente correto, já que o presidente da Assembleia Legislativa não poderia ter promulgado a lei. Parcialmente correto, já que antes da promulgação o projeto precisaria ser analisado por função especial, que é invenção, né? Totalmente incorreto, que é a nossa resposta, e totalmente correto, está errado. Então, tem incorreção na letra A, tem na letra B. Mas as duas coisas são inconstitucionais, por isso a gente está marcando letra D. Cinco, o senador propôs um projeto de lei que crie cargos e empregos públicos em uma autarquia federal, sendo o projeto votado e aprovado regularmente em ambas as casas legislativas. Vamos analisar aqui. Senador propôs um projeto de lei para a criação de cargos e empregos em uma autarquia federal. A administração pública e federal, o projeto de lei teria que ser de quem? Do presidente da república. Iniciativa privativa do presidente da república. E foi apresentado para o senador. Eu tenho aqui uma inconstitucionalidade. Aí ele está dizendo que foi votado e aprovado regularmente em ambas as casas legislativas. Indo então ao presidente da república para a sanção ou veto. Considerando essa hipótese à luz da condição federal, é correto afirmar que o presidente terá o prazo de 15 dias úteis para a sanção ou veto contados ao recebimento do projeto. Mas, ainda que concorde com o seu conteúdo, deverá vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade formal. Isso mesmo. O caso é esse para ele sancionar ou vetar, mas aqui existe uma inconstitucionalidade formal. porque o projeto só poderia se apresentar por ele. Ah, professor, mas aí ele pode sancionar, ele está dizendo que concorda. Então, o que a gente estudou? Que a sanção do presidente da república não convalida vício de iniciativa. Foi assim que a gente viu. Então, beleza. Letra B. Deverá vetar total ou parcialmente o projeto de lei no prazo de 10 dias úteis. O veto aqui tem que ser total, não pode ser parcial, porque inconstitucionalidade formal, o veto é total e o prazo é de 15 dias úteis, tá? Mas deverá comunicar ao presidente da Câmara os motivos do veto ao presidente do Senado no prazo de 48 horas. Isso também. Poderá sancionar o projeto de lei no prazo de 15 dias, contado seu recebimento, dedicado a interesse público, o que abundará na convalidação da inconstitucionalidade formal do projeto, como a gente viu, a sanção não convalida vício de iniciativa. Poderá sancionar o veto o projeto de lei no prazo de 15 dias, contado do envio do projeto pelo Congresso Nacional, exigindo pela sanção o veto, fundamentação expressa e expressa manifestação. O que é errado pelas razões já citadas e porque a gente sabe que a sanção pode ser expressa ou tácita e não precisa ser motivada. Agora, o veto precisa ser sempre expresso e sempre motivado. Poderá vetar o projeto no prazo de 10 dias úteis, contado ao seu recebimento devendo o veto ser expresso e fundamentado que pode ser rejeitado pelo voto a maioria simples do Congresso Nacional. Então, o caso é de 15 dias úteis, quando ele veta ele motiva a encaminhar o Congresso, o Congresso pode derrubar o veto. Mas o quórum para derrubar o veto não é maioria simples. O quórum é o de maioria absoluta. Inseção conjunto do Congresso Nacional, maioria absoluta. Portanto, encontramos a nossa resposta. Vamos lá. Seis. Após solicitação do Presidente da República, o Congresso Nacional editou o decreto legislativo, delegando a referida agente competência para editar a lei orçamentária anual, cujo teor seria o mais adequado à superação da situação de crise econômica, devendo observar os balizamentos estabelecidos pela lei de diretriz orçamentária. Considerando os balizamentos a ser observados no processo legislativo, a referida na ativa. Antes da gente analisar a questão, vocês acharam alguma falha aqui? O Presidente da República pediu para legislar, que está falando da situação da lei delegada. Ok, acho que 68. O Congresso Nacional editou decreto legislativo, delegando ao Presidente a competência para editar a lei orçamentária anual. Então, aqui está terrivelmente inconstitucional. Primeiro, a delegação ou o Congresso faz ao Presidente da República por resolução. Não é por decreto legislativo, é por resolução. a delegação. Segundo, alguns assuntos são proibidos de delegação. Se é um deles, leia orçamentária. Então, não tem validade nenhuma nisso aqui, né? Na letra A, ele fala assim, apresenta irregularidades, pois, apesar de a delegação de competência ser possível, ela deve ser feita mediante resolução e não pode ter por objeto o orçamento. Aqui está certinho. Aí, na B, ele diz que não apresenta irregularidades, a gente pode pular. Na C, apresenta uma única irregularidade, pois, apesar de a delegação ser possível, ela não pode ser feita mediante decreto legislativo. Ok, isso aqui é irregular, mas não é a única coisa, por isso não é a nossa alternativa. Na letra B, eles apresentam única irregularidade e na letra E apresenta uma irregularidade estrutural, já que o Congresso Nacional não pode delegar sua competência legislativa, o que é errado e pode delegar nos limites por nós já estudados. Então, a resposta, letra A. Sete, certo grupo de senadores apresentou proposta de edição de resolução pelo Senado Federal para suspender os efeitos de decreto editado pelo Presidente da República por entender que esse ato extrapolou os limites do poder regulamentar. A edição da referida medida pelo Senado mostra-se. Então, veja, certo grupo de senadores apresentou proposta de edição de resolução pelo Senado para suspender os efeitos de decreto editado pelo Presidente da República por entender que esse decreto extrapolou os limites do poder regulamentar. A edição da referida medida pelo Senado mostra-se. Essa competência de sustar no todo impacto o ato executivo que resolve todo o poder regulamentar ou os limites da delegação, essa competência é no Senado? Como a gente falou lá no outro vídeo? Essa competência é do Congresso Nacional, não é no Senado. É do Congresso e exercida mediante decreto legislativo e não por meio de resolução. Certo? Tá joia, então. Vamos lá. Letra A. Eles, assim, a edição da referida medida pelo Senado mostra-se incompatível com a Constituição Federal, uma vez que se trata de ato da competência exclusiva do Congresso Nacional. Ok. Incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o ato do poder executivo deve ser submetido ao poder judiciário, então não é por isso. O controle pode ser político pelo Congresso Nacional. Incompatível com a Constituição Federal, uma vez que se trata de ato da competência privativa da Câmara, então não é por isso. Compatível com a Constituição Federal, deve na resolução ser submetida à sanção, a que merece um desmaio, porque nem é competência do Senado e nem as resoluções se sujeitam à sanção, né? Elas são feitas unicamente pelo Legislativo. Compatível com a Constituição Federal, deve a resolução ser promulgada pelo Presidente do Senado é errado pelos motivos já citados, então a nossa resposta aqui é a letra A. Vamos lá? Oito. Celebrado o tratado com a Constituição ou Arte Internacional pelo Presidente da República, cabe ao Congresso Nacional o correspondente referendo a aprovação mediante edição de resolução específica, específica. O que você me fala? De fato, compete ao Congresso Nacional aprovar, referendar os tratados, as convenções usadas internacionais ou atuados pelo Presidente da República, mas isso não se dá por resolução. A competência do Congresso exclusiva, do Congresso Nacional resolução trata normalmente de matéria da competência da Câmara ou do Senado, exceto aquela resolução em que o Congresso autoriza o Presidente a fazer a lei. As competências exclusivas do Congresso são exercidas por decreto legislativo, incumbindo-lhes prioritariamente referendados e emanados do Presidente da República, então é errado pelo já citado. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, após edição pelo Congresso Nacional, de decreto legislativo com a especificação do conteúdo e dos termos de exercício da delegação. A lei delegada é feita pelo Presidente mesmo com a delegação do Congresso realmente e a delegação aqui se dá por resolução. Portanto, o que está aqui é errado. Meus amigos, ufa, né? Com mais essa questão aqui a gente fecha mesmo esse assunto processo legislativo. Muita coisa, né? São muitos detalhes e a gente viu com a qualidade necessária para você fazer qualquer tipo de concurso. agora está nas suas mãos. É revisar o caderno aí e fazer bastante exercício, tá? Então, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.